O governador Tarcísio de Freitas, republicanos, mobilizou uma força-tarefa com as distribuidoras de energia e com o governo federal para garantir o Enem em São Paulo neste domingo 5, após as fortes chuvas que atingiram o Estado. Segundo o governador, as escolas terão geradores para garantir a aplicação do exame. Ainda de acordo com Tarcísio, as empresas se comprometeram a fazer o máximo para religar a energia nas escolas afetadas até o fim deste sábado. 4. As concessionárias estimam que 2,1 milhões de pessoas ficaram sem energia no Estado. Algumas escolas, no entanto, estão alagadas com o acesso comprometido. Até o final do dia, teremos um quadro mais claro. Se realmente não for possível realizar o exame em algumas escolas, haverá segunda chamada. Ninguém ficará sem o Enem, disse Tarcísio à CNN. O governador conversou sobre a realização do Enem com os ministros Camilo Santana, Educação, Alexandre Silveira, Minas e Energia, e Alexandre Padilha, Casa Silveira.